Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, hoje quarta-feira, 30 de outubro, penúltimo dia do ano, estamos juntos para celebrar os louvores de Deus sob o olhar intercessor de São José, que nós recordamos sempre as quartas-feiras. Amanhã nós teremos o encerramento do mês missionário. Quantas coisas bonitas aconteceram na nossa igreja, mundo afora, acerca das missões. Amanhã também é um dia de uma comemoração pagã, a festa do Halloween. Dom José Francisco Falcão, Bispo Auxiliar da Arquidiocese Militar, fez uma homilia muito bonita, muito oportuna sobre esse tema. Se vocês encontrarem aí no YouTube, vale a pena escutar, para a gente tomar consciência que os cristãos não devem mergulhar nestas atividades pagãs, inclusive inserindo nossas crianças no paganismo. Não faz bem. Vamos evitar aquilo que parece uma coisa inocente, mas que traz no seu bojo escondido coisas difíceis. Como nós anunciamos no programa de ontem, vamos estudar a carta apostólica do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Muito importante. Não é uma carta tão grande. Ela possui 65 parágrafos. Coisa pequena. Em alguns programas nós vamos meditar. Mas é muito pontual esta carta, sobretudo para as nossas comunidades, que precisam ter uma boa formação litúrgica. Quando terminar, nós vamos estudar esse livro da Eclésia, que é o meu amigo Rude Albino, de Assunção, que organizou esse livro, sobre o sacrifício da palavra, a liturgia da Missa segundo Bento XVI. É um livro também bastante denso e que nos ajuda a entender a missa a partir daquilo que o Papa Bento XVI trouxe para nós no cômputo geral da sua obra sobre a liturgia. Como disse ontem, nós vamos inserir esses conteúdos nesta lógica linear daquilo que estamos meditando a partir de Fulton XVI. Provavelmente lá na frente nós vamos voltar a algum outro livro de Fulton XVI, porque a gente tendo um livro ajuda a fazer um itinerário mais adequado. Essa carta do Santo Padre, o Papa Francisco, Desidério, Desiderave, ela parte de Lucas 22,15. Desidério, Desiderave, Ó que Páscoa Manducário Robisco Atenquam Patear Aquela palavra bonita de Jesus Desejei ardentemente Comer esta Páscoa convosco antes de Padecer. O Papa traz para nós esse tema que é vasto e merece uma consideração atenta de todos os seus aspectos. Todavia, com este escrito, o Papa mesmo diz, não pretendo tratar a questão de modo exaustivo. Quero simplesmente oferecer alguns pontos de reflexão para contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. Essa frase é lapidar para contemplar a beleza e a verdade do celebrar cristão. Com esta frase nós já poderíamos perguntar como está a nossa celebração litúrgica na paróquia. A liturgia da missa que é a mais central, a mais importante, mas também a liturgia do casamento, do batismo, a liturgia da celebração das exéquias, da celebração do sacramento da penitência, que é uma liturgia, que cabe a nós, sacerdotes, sempre avaliar, e a celebração também da administração da unção dos enfermos. O culto cristão católico, ele está fundamentalmente centrado nos sacramentos e nos sacramentais. As exéquias é uma liturgia no âmbito dos sacramentais. A bênção da água, a bênção de uma casa, a bênção de um carro, enfim, a bênção das parturientes, tudo é sacramental, não sacramento, mas que envolve a palavra. O ritual de bênçãos da igreja, ele traz para nós essas bênçãos, são sempre acompanhadas de uma leitura bíblica. Não é exagero, porque a Sagrada Escritura, ela é iluminativa e muito importante para nós dentro desse conto geral da celebração dos mistérios. desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Lucas 22, 15. As palavras de Jesus, diz o Papa Francisco, com que se abre a narração da última ceia, são a fresta através da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir profundamente do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Pedro e João tinham sido mandados fazer os preparativos para se poder comer a Páscoa. mas vendo bem toda a criação, toda a história que finalmente estava para se revelar como história da salvação, é a grande preparação para a ceia. Pedro e os outros estão a essa mesa inconscientes e todavia necessários. Qualquer dom para ser deve ter alguém disposto a recebê-lo. Neste caso, a desproporção entre a imensidade do dom e a pequenez de quem o recebe é infinita e não pode deixar de nos surpreender apenas isso. Por misericórdia do Senhor, o dom é confiado aos apóstolos para que seja levado a todos os homens. e nós podemos entender aqui o pensamento do Papa, essa meditação, o quão importante é pensar que os apóstolos não estavam preparados adequadamente para receber a Eucaristia naquele dia da sua instituição. A misericórdia de Deus supriu muita coisa ali. Mesmo aquela catequese de três anos, Nosso Senhor preparando, ensinando os milagres, tanta coisa, ainda pairava no coração deles as dúvidas, as incertezas, as pequenezes. como isso é doloroso, como isso é triste, mas vamos assustar também como eles assustaram. Nem sempre nós estamos adequadamente preparados para a Eucaristia. E aqui é importante a gente aprender como comungar bem, como estar preparado para receber a comunhão adequadamente, receber a comunhão com respeito, a maneira como nós nos conduzimos ao altar, à fila da comunhão, para receber Jesus sacramentado. Sempre é uma exigência, a piedade que nós devemos ter, a reverência a Nosso Senhor presente em corpo, sangue, alma e divindade no sacrifício da Santa Missa. É algo muito grande, e nós precisamos pensar nisso. A maneira nossa de comungar, comungar com devido respeito, isso nós vamos ter muito tempo nessas obras que vamos estudar para aprofundarmos cada vez mais neste santo e augusto mistério. Vamos agora ao nosso versículo bíblico para a gente completar essa meditação sobre a Eucaristia no seu início. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o Salmo 104,3. exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O maior louvor que a Igreja nos ensina a fazer é o louvor eucarístico. É o louvor a Jesus eucarístico, a comunhão eucarística, a Santa Missa. Santa Missa é o ápice. Nós não podemos fugir desta realidade. Não adianta alguém dizer que não é importante a Missa, que está errado. A Missa é o ponto alto da nossa vida católica. então o coração deve exultar a Deus através dessa busca, a busca da Eucaristia. Daí a importância que eu retomo aqui da maneira nossa de apresentarmos-nos diante de Jesus eucarístico para recebê-lo em comunhão. Aqueles que vão receber na mão e recebam com grande piedade antes, quando a pessoa está na sua frente saindo, você faça uma inclinação porque você está diante do rei. Receba o rei na sua mão e comungue diante do ministro. Aqueles que comungam na boca, que é uma comunhão mais respeitosa e até mais segura, deve fazê-lo com grande piedade, com suas mãos postas e receber e receber a comunhão profundamente consternado pela piedade. Aqueles que a recebem ajoelhados e na boca da mesma forma, que é uma maneira profunda também de receber a Eucaristia num gesto de adoração. Tem muita gente cuidado com os ensinamentos de pessoas que dizem que nós não precisamos ajoelhar diante do Santíssimo, não precisa de ajoelhar diante da Eucaristia. Cuidado! Atrás dessas orientações erradas está uma descrença, uma falta de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Católico precisa aderir àquilo que a Igreja nos ensina. Cristo está presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. E quando eu vou comungar na boca eu devo colocar a língua um pouco para fora para que a hóstia seja colocada pelo ministro sobre a língua para evitar cair, para evitar algum acidente ali com a hóstia. A gente tem que ter esse respeito. E nunca vir para a comunhão se você está em pecado mortal, se você há muito tempo não se confessa, está com o coração fechado. Nós devemos sempre participar adequada e preparadamente da Eucaristia. Vamos orar para que Deus nos dê um coração eucarístico. Santíssimo Deus, Deus da bondade eterna, abençoa Senhor o coração do ouvinte que ora comigo neste momento. Abençoa aqueles que recebem Jesus Eucarístico em casa, por causa da doença, da idade alta. Jesus, ao entrar no seu coração, transforma a sua vida e te dê força para resistir às ciladas do inimigo, à escuridão deste mundo que tanto mal nos faz. o seu coração seja tocado por Deus e que a graça dele permaneça para sempre na sua vida. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira, você e sua família. Amém. Amém.